É no Vitória, o momento é de recuperação, né, depois do péssimo resultado. Diante do Figueirense, agora o foco é no ABC e o jogo é em casa. Depois da derrota, o elenco teve a segunda-feira de folga para recolocar a cabeça no lugar. Mas Bursi já sabe como deve ser a semana de preparação, de olho no ABC. É com trabalho, com todas as outras semanas que fizemos, mesmo vencendo e sempre incomodado. E hoje com a derrota, a de crítica e o elogio tem o mesmo objetivo de paralisar as pessoas. E a gente vai levantar, chacoalhar a poeira e continuar a compensação. Nas redes sociais, o Vitória já está convocando a torcida para lotar o barradão neste domingo. Contam quatro jogos, temos agora um jogo em casa, ao lado do nosso torcedor. Levantar a cabeça, treinar forte durante a semana para reverter essa situação. Levantar a cabeça, treinar forte durante a semana para reverter essa situação.